Jornal da Onda. O deputado estadual e candidato a reeleição Cássio Soares fez campanha em Piuí nessa terça-feira. Ele participou de um encontro com lideranças regionais que apoiam sua candidatura. O ato foi realizado no PTC Social no início da noite. Antes o candidato esteve na Rádio Ondoeste FM e ressaltou a importância de encontros com a população. Olha meu caro Edgar, todos os ouvintes aí da Rádio Ondoeste, telespectadores que acompanham também pela internet. Eu continuo vindo a Piuí. A gente tem uma presença constante aqui ao longo de todo o mandato, dos dois mandatos que eu tive a satisfação de ser eleito e ser o representante de Piuí na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O que eu tenho a dizer é que essa proximidade com a população, com as pessoas, com os representantes das entidades é fundamental para termos uma boa representatividade, somente sabendo aquilo que o povo precisa que eu vou conseguir voltar para Belo Horizonte e representá-los bem, sabendo aquilo que eu preciso buscar, aquilo que eu preciso propor ao governador, buscar nas secretarias de Estado, seja na área da saúde, da educação, da infraestrutura e esse é o papel do político, resgatar a confiança, a credibilidade da nossa classe através de ações e atitudes. O candidato disse que quer continuar a fazer um mandato participativo, planejado, de modo que as políticas públicas cheguem a todos. Eu tenho essa participação ativa durante todo o mandato, com muita responsabilidade, com muito zelo, honrando a confiança do eleitor que confia em mim, confia no meu trabalho, no meu mandato e dessa forma a gente trouxe resultados. Nós fazemos um mandato planejado, participativo e com bons resultados. Piuí mesmo recebeu muitos e muitos investimentos através das nossas interseções junto ao governo do Estado. Durante o encontro, prefeitos, vereadores e apoiadores de várias cidades da região ressaltaram o trabalho feito pelo deputado. Também estiveram presentes vários dirigentes de entidades sociais de Piuí. Participe do jornalismo da Odoeste FM mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp. Trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três.